Desta vez, quem lidera a lista de vilões da cesta básica em Goiânia é o tomate. 32,71% mais caro. Logo em seguida veio o açúcar cristal, o óleo de soja, a farinha de trigo, o feijão e o arroz. A Cláudia conta que o arroz é o carro-chefe das refeições na casa dela. E para diminuir o impacto no bolso, o segredinho é substituir. Incluir o macarrão, incluir uma batata, incluir uma farofa, porque eu tinha que incluir algum tipo de carboidrato que estivesse mais em conta no momento. A Priscila não poupa sola de sapato para economizar. E as feiras são grandes aliadas quando o assunto é pagar mais barato. Eu vou sempre em uma fixa, que eu sei que lá os preços são bons e eu sempre economizo lá. Eu evito de comprar frutas e verduras no supermercado, que para mim é um pouco mais caro. E lá eu consigo economizar. A Andreia dribla o preço alto comprando os produtos que estão mais caros em menor quantidade. Antes eu comprava em torno de um quilo de tomate para poder consumir durante a semana, porque tudo que eu ia fazer eu colocava tomate. Hoje em dia eu compro em média três, cinco tomates só e vou esperando baixar e uso às vezes de vida o tomate para durar a semana inteira. A notícia boa é que sempre temos os produtos que barateiam. E agora está vantajoso levar para casa a banana, a batata inglesa e o pãozinho francês. As variações de preços fizeram com que a cesta básica em Goiânia em novembro ficasse 2,89% mais cara do que em relação a outubro. Mesmo assim, a capital ainda tem o sétimo menor valor de cesta básica entre as 18 pesquisadas em todo o país. A vida está aí, a gente precisa se alimentar e o dinheiro está cada vez menor. Então a gente tem que correr atrás de se alimentar com qualidade e com preço baixo.